Delgado Auto Parts, o Shopping Automotivo aqui em Virigui. Acessórios para carros, picapes, muita coisa pra você, hein? Tem fechaduras, máquinas de vidro, borrachas em geral, para-choques, faróis, lanternas, tapetes, calotas, alarmes, travas elétricas, módulos de vidro, lonas marítimas, estribos, Santo Antônio, som e acessórios em geral. E o melhor, tem promoção, né? Olha esse kit, Xenon, numa promoção super especial, a partir de R$ 99,00. Tem o kit vidro elétrico, duas portas, instalado R$ 399,00. Tem lona marítima, a partir de R$ 259,00. Gostou? Então venha para o Delgado Auto Parts, aqui na Rua Doutor, Carlos Carvalho Rosa 291, no Silvares, bem próximo à Santa Casa, telefone 18 36419009. Delgado Auto Parts, vem pra cá que o preço é especial.